O que é o Luizinho? Quem conhece ele aqui do Chaxim sabe Nossa, ele tinha um bar aqui que Faz uma refeição muito boa, é um alimento E ele era muito amigo e parceiro Ai ai, mas eu vim fazer mais um vídeo pro canal hoje Hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou restaurar uma bomba Olha, eu achei essa bomba de FNME Olha só a situação dela Eu achei ela, ela tava enterrada No óleo e na graxa Tava dentro de um tambor Eu fui jogar um óleo que tava dentro da Uma lata igual a essa aqui Tava cheio de óleo Eu fui jogar, olha o que tinha embaixo do óleo Eu nem sabia, por isso que a lata tava pesada Ó Sucita os meus sonhos Só na minha vida E faz um milagre Me chama pra tensa hora Me chama pra fora Olha aqui Ela tava dentro do galão de óleo Mas ela tá travada Tá travada Eu vou desmontar ela E vou restaurar ela E vou fazer um vídeo Desde o começo Desmontando Limpando Vendo porque que tá travada E depois montando de volta pra vocês Ó, e essa aqui é que eu vou restaurar Agora eu vou mostrar uma que eu já restaurei Você quer ver? Ai ai, deixa eu deixar essa aqui de lado Ó minhas bombas aqui ó Ó, essa aqui eu já restaurei ó Quem são dias eu lhes bebeu Eu não adora O que eu posso fazer O que eu sou no seu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Mas sua alma, minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre A mão tá nessa hora E chama para fora Ressuscita-me Cara, de verdade, nós não tá chorando Sabia, a vida é uma... Tem tanto obstáculo Esse cara era guerreiro Mas ele tava sofrendo demais Porque o câncer judiou dele Tá num lugar melhor agora Nossa, mas a gente fica triste aqui Ai, ai, Deus É, nem tudo é do jeito que a gente quer Mas ó, deixa eu falar da bomba aqui Que eu tô misturando as coisas Não tem nada de uma coisa com outra Ai, ai, não tô conseguindo quase nem falar Eu vou parar, acho que esse vídeo por aqui Na real, então ó Essa aqui é a bomba que Tá restaurada, tá limpinha, né Ai, me engasguei tudo aqui, Deus Ai, ai E essa aqui é a que eu vou restaurar Nossa, quanto tempo será que tava jogada Essa bomba dentro da lata de óleo Tava lá no canto lá Uma lata de óleo E eu fui pegar, tava pesada E eu fui jogar o óleo no latão lá Daí caiu a bomba Pode ver, ó Olha as costas de óleo aqui, ó Eu vou sofrer pra limpar isso aqui Mas eu vou restaurar ela de ponta a ponta Eu vou encerrando o vídeo por aqui Desculpa aí se alguma coisa Se eu desabafei Ou se eu falei Ou se eu cantei até Mas hoje eu não tô muito bem, entendeu Tô meio, sei lá Parece que eu preciso chorar Mas eu não consigo Eu quero que Deus abençoe a cada um E dizer que Quem tem amigo, parente Que às vezes tá brigado Ou que Sempre foi apegado E um dia brigou Vai Como se você tiver errado Sabia? Às vezes um perdão vale mais Que você tá certo, entendeu Tipo Vai, dá um abraço a torcer Dá perdão, abraça Ninguém sabe o dia da manhã Graças a Deus Eu sempre fui parceiro desse Rapaz que eu tô falando, entendeu Sendo que até considerava ele como um vô pra mim Eu acho que ele descansou Mas A gente vai sentir muita falta dele Que Deus o tenha E desculpa de novo aí Pros meus Descritos aí Que nada Não tem misturar uma coisa com outra Mas é que hoje eu tô meio E eu precisei conversar, entendeu E eu tô conversando com vocês Que tão todo dia Aí me acompanhando Que Deus abençoe a cada um E fui Tchau